É S245, nesta rodovia estadual o fluxo de veículos é grande durante todo o dia, já que além de ligar linhares a municípios como Rio Bananal e Colatina, muitos trabalhadores rurais e moradores da região utilizam a via. Só que a rodovia parece não atender as necessidades de pedestres, ciclistas e motoristas, devido a precária estrutura, motivo de reclamação e de preocupação. É muito perigoso, a gente quase não tem espaço, tem que dividir com os carros, motos. É muito perigoso porque geralmente, como vocês podem ver, os espaços são poucos. Sempre as famílias com crianças de colo sempre passam por aqui à noite para ir para a igreja, isso é muito perigoso. A gente sempre vem falando, igual a gente trabalha aqui na área da prefeitura, os pessoal trabalham na prefeitura, sempre a gente vem falando, pedindo prefeito para ver se tem como melhorar algumas coisas aqui neste local. Às vezes quando um carro traspassa um com o outro, falta acidentar alguém. E vários acidentes aqui, ó. Saindo de Linhares logo no primeiro trecho, é possível perceber as condições da estrada. Não existe acostamento e muito menos ciclovia. Para se ter uma ideia da realidade de centenas de pessoas, o único espaço que pedestres e ciclistas têm para transitar aqui às margens da rodovia é este daqui. Todos precisam dividir espaço com carros e um mato. Um perigo para quem precisa passar por aqui todos os dias. Fora também os animais que circulam por aqui, que é muito perigoso. Onde que você olha tem bicho. As más condições da estrada impedem que as pessoas transitem em segurança. Por isso, o pedido de melhorias dos usuários vai para o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, que é responsável pela rodovia. Aumentar um pedaço, uma faixa aqui, né? Para nós mesmos, até lá na cabeça da ponte. Legenda por Sônia Ruberti